Geralmente eu mesmo tenho que ir fazer compras depois que eu chego aqui. Então eu estou muito agradecido que o meu hóspede tenha ido e feito compras por mim. E a banheira é uma piscina de criança. É uma piscina infantil. Feita de plástico. E eu coloquei essa piscina de bebê no chuveiro. E eu deixei o chuveiro correr pela minha aura. Limpando todos os meus chakras. Até que a piscina ficasse cheia de água. E então eu deitei e relaxei na água quente. Relaxamento é uma das habilidades de cura mais poderosas que você pode ter. E o cristianismo nos ensina isso na ideia do batismo. O batismo é suposto para perdoar você mesmo. Uma coisa que eu não aprendi na igreja foi que eu tinha que tomar banho, ficar na água por uma, duas horas todos os dias. E isso não é realidade apenas religiosa, é realidade científica. Porque se você ficar imerso na sua banheira todos os dias por uma hora, você pode sentir cientificamente que os seus pecados estão sendo lavados pela água. É completamente incrível. Compreender o poder da água. Eu tenho um amigo chamado Igor Tchaikovsky. Alguém de vocês já escutou falar dele? Igor teve um machucado de esporte. E a profissão médica não tinha uma solução para o machucado dele. E Igor gosta de nadar. Então ele ficou nadando na sua piscina. E ele pensou que talvez nadar pudesse curar este machucado. Enquanto ele estava nadando. Então ele decidiu ficar na sua piscina até que ele fosse curado. E ele ficou na sua piscina 24 horas durante 30 dias. E ele curou o seu machucado esportivo. Então ele se livrou dos pecados dele. Enquanto ele estava imerso na sua piscina durante os 30 dias. Ele teve bastante tempo para pensar sobre a vida. E ele teve a ideia. De dar nascimento aos seres humanos sob a água. Para seres humanos debaixo da água. Ele estava pensando sobre isso. E ele disse, bem, os seres humanos ficam imersos na água durante nove meses no útero. Então talvez quando os bebês nascerem, talvez eles se sintam melhor se ele sair do útero da mãe para dentro da água. E a ideia fez bastante sentido para ele. E ele decidiu experimentar ela. Com uma mulher real e bebês reais. E ele criou um procedimento chamado nascimento, parto embaixo d'água. Alguém de vocês já escutou falar de parto debaixo d'água? Alguém de vocês já fez isso? Ela fez. Pelo menos uma pessoa. Então Igor descobriu o poder da água. Então mais tarde, ele percebeu que bebês que nasciam prematuramente normalmente morriam. E ele decidiu pegar um desses bebês que provavelmente iriam morrer. E ele convenceu os pais a levá-lo beber para casa. E para que um deles ficasse na banheira com o bebê vinte e quatro horas por dia. Durante três meses. Então um dos pais ficou na banheira vinte e quatro horas por dia durante três meses. E o bebê sobreviveu. E não somente viveu, como se tornou um ser humano supremo. Fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, apenas meu amigo Igor está experimentando com o poder da água. Apenas meu amigo Igor estava experimentando com o poder da água. Então ele teve aquela ideia de encontrar um homem velho que estava pronto para morrer e tinha muitas doenças. E ele convenceu esse homem velho a ficar dentro da banheira durante três meses. E o homem velho curou todas as doenças dele. Então, Igor está experimentando com o poder de cura da água. Eu tive muitas aventuras interessantes com o Igor. Eu tive muitas aventuras interessantes com o Igor. Então, a ideia de purificação pela água é que a água pode limpar e equilibrar o corpo energético. Então, o propósito de tomar banho não é porque a sua pele está suja. Não é porque você cheira tão mal que ninguém pode sentar perto de você. O propósito de tomar banho duas vezes ao dia é para limpar o nosso corpo energético. Então, vamos dar uma olhada no ar. O movimento do renascimento é tudo sobre respiração. Pegar a energia de vida eterna do ar e trazer para dentro do corpo. Então, eu vou contar a história de como eu criei o renascimento. E eu vou ver se alguém de vocês tem algumas perguntas mais tarde. Em 1974 e 1975, eu descobri e aperfeiçoei o processo de respiração. Eu descobri o poder espiritual e o poder curador da respiração. E eu aprendi como ensinar isto para outras pessoas. Então, quando eu comecei a dar sessões de renascimento para outras pessoas, eu notei que um ciclo de energia tomava lugar. E que esse ciclo de energia durava de uma a duas horas. Algumas vezes mais longo. Mas durante esse ciclo de energia, a energia divina entrava dentro do corpo. E criava sensações físicas tão incríveis. E transformação emocional. Que ocupava completamente a atenção das pessoas por uma a duas horas. Então, nós começamos a dar essas sessões às pessoas. E ao final das sessões, elas diziam que tinha sido a experiência mais incrível da vida delas. E que elas se sentiam mais relaxadas do que elas jamais haviam se sentido na vida. E que elas souberam o que era a beatitude divina pela primeira vez na vida delas. E então, elas iam para casa felizes. E elas diziam aos seus amigos. E os amigos vinham para a minha casa. E eles queriam receber sessões também. Então, desde aquela época, em 1974, começou um fluxo sem fim de pessoas vindo para a minha casa. Nunca parou. As pessoas vêm de todos os lugares do mundo. Para a minha casa, em Virgínia, para aprender como respirar. E agora eu estou fazendo cinco treinamentos no Brasil. E as pessoas vêm de todos os lugares do Brasil para participar desses treinamentos. Para poder aprender a respirar. Assim como aprender outras coisas que a gente recebe. Então, eu notei que essas experiências maravilhosas que as pessoas estavam tendo. Mas eu não tinha nenhuma ideia do que a gente estava fazendo. Então, eu me perguntei, eu me fiz a pergunta. Quantas dessas experiências de renascimento as pessoas precisam? Desculpa. Quantas dessas experiências de renascimento as pessoas precisam? As pessoas precisam? Sim, quantas dessas experiências de renascimento as pessoas precisam? E então, sendo uma pessoa prática. Desde que as pessoas terminavam em beatitude completa no final de cada sessão. Então, a minha primeira resposta foi. Que as pessoas poderiam fazer quantas sessões fossem necessárias. Até que elas pudessem fazer isso por elas mesmas.